Fala galera, tudo bem com vocês? Chetilab está bem, bora para mais uma gameplay em parceria com o portal Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, vá aí no link aí na descrição, quase engasguei. E conheça o portal mais geek desse país, essa live vizinha aqui em parceria com Nerdlicious, eu estou trazendo um jogo que foi lançado no dia 21 de março, é o Tia, ele é um jogo inspirado na Nova Calendônia, uma região ali da Austrália se eu não me engano. Um jogo muito bonito, tem uma história muito legal, de mundo aberto, muito bacana, ele pode ser tanto jogado com joystick quanto teclado e mouse. Galera que está chegando aí pelo canal com noção, já não esquece de deixar o seu like que é muito importante, ajuda no meu trabalho e também ajuda a divulgar esse vídeo a outras pessoas. Se você está aí pelo Titio Léo, se você não saiu aí, aguardou a segunda gameplay, então bora aí, bora que bora, que ajuda a divulgar aí. E se tiver aquele Prime sobrando, escorrega o Prime aí pro Titio. Vou começar jogando com joystick aqui, vou no novo jogo, sem problema, eu já joguei, esse aqui eu fiz um review completinho, está lá no portal do Nerdlicious, depois o link vai estar aí na descrição pra vocês lerem e falarem o que achou aí do review e as notas que eu dei pro jogo. Vamos aí pela Kent Cine, a história é muito legal desse jogo, muito legal mesmo, gente, o jogo é muito gostosinho. Refúgio para órfãos e crianças perdidas. 78, não tem mais 78, agora tem 79. 79, alguns elementos assim, vai lembrar um pouco de, como pode dizer, o Havaí, é uma leve gravadinha aí, parece. Grotado aí, batendo o rango. Tá mais chegando, batendo aquele rangão, até eu também chegar, tô com fome, vixi, sento na mesa, sem preconceito nenhum, vou lá e sento o pratão pra dentro. A malinha aí, com duas latas, algumas muda de roupa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Kent Cine muito bonita. É a hora da história em volta da fogueira. Com a vovózinha, com a vovózinha, pra contar a história. Essa vocês já ouviram mil vezes. E agora, vamos para a nossa protagonista do jogo. Desenhando na areia. Tia Feliz aniversário, tia Ganhar um shilling Tu passe dela aí Experimente Ok Vamos lá Agora eu vou usar o teclado e o mouse E a penual Peguei um coco Um coco verde Estilo escrito Tia Ainda ela está triste Gostou do presente, mas... Nem te faltar eu Eu gostei muito Obrigado Venha me ver no lugar de sempre Vou mostrar uma coisa pra você Encontre seu pai num penhato Apesar de todo o cuidado do seu pai Tia sempre sentia pra baixo Nos aniversários dela Não deu tempo de ler tudo Vamos lá Procurar o paísinho dela Opa, ela escala a árvore Aqui ó Mais um coco Olha Vai balançando aqui ó Vamos ver quantos coco cai Caiu mais um Coco Vamos pegar coco Vamos guardar o coco Vamos guardar o coco Será que serve por alguma coisa aqui esses coco Aqui dá uma fogueirinha de checkpoint Deixa eu virando a... A fogueirinha Aí aqui na fogueirinha eu posso tá... Comendo Vamos colocar ela pra comer Olha Dois peixinhos bonzinhos aí Fritos Comeu... Comeu tudo hein tia Ela pode dormir Virou um soninho aí Aquela soneca gostosa Bom dia tia E como ela também pode fazer o que? Trocar a roupa Aí temos algumas opções aqui pra tia Ela tem esse vestidinho aqui Uma camiseta branca E uma camiseta branca com azul com logo Aí se a gente for pro lado Ela tem um short em ciclista Short de surfista Sanga com estampa azul Vamos pro lado Vamos pro lado Ela tá descalto Ela pode usar sandália aranjinha Ou sapato Vamos colocar um chinelinho nela vai Vamos pro lado Opa Tem que confirmar eu acho Aê Aí Ela pode estar usando nada Um bonezinho azul pra frente Um bonezinho branco e azul Um bonezinho pra trás A bandaninha aqui Estampa verde ou a tiara tradicional Vamos colocar A tiara nela Aê Aê Ela pode estar de óculos ou sem óculos Vamos deixar ela sem óculos Coquezinho pra baixo Coquezinho pro alto Chanelzinho Trança única Vamos deixar ela de coquezinho Já que ela tá aí Nada Colocar o colorzinho nela Aê Ela gostou Poceira Vamos colocar as poceiras Também ela curtiu a poceira Mochilinha azul infantil Sacolinha Clara marrom Vamos deixar a mochilinha aqui E Bora E agora Vamos sair aqui da fogueira E ir lá encontrar o pai dela Ela tá no penhasco Tem aqui Opa Pedra grande Empurrar Ah Só empurra as pedras Porco Pegar o porco Vou guardar o porco Vou guardar o porco Pegar o porco Vou guardar o porco Não Vou jogar o bicho Não Mentira Joguei Ó o coitadinho do porco Agora ele tá fugindo de mim né Peguei todos os porquinhos Peguei Doutor O que tem aqui Do outro lado Peguei Tomate Comer Tomate E Comer Peguei Panela Guardar Panela Guardar A mochila A mochila tá cheia Rosa Ave Vamos Vem Olha, olha o mapinha que bonito, mas não é isso que eu quero, eu quero a copa nela aqui, tem a frigideira Limão, caixa de banana, comer a bananinha, pegar, comer o limão, garrafa, pegar, arremessar Ixi, quebrei Quebrei mais uma Uma coisa dentro da casa aqui Ae Coletar Nossa, tem um monte de coisa aqui pelo chão Nossa, tem um monte de coisa aqui pelo chão Eu vou dar uma de Homem-Aranha aqui Olha que bonitinho Agora eu quero tirar os porcos aqui da mochila, como que eu faço? Agora eu quero tirar os porcos aqui da mochila, como que eu faço? Ae 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 com um shilling, vamos ver se eu consigo Proféu de Prato, 145 pontos, tá bom Vamos lá, chegar até o pai dela, já até amanhecer E aí Onda de observação, vai dela, deu um berro agora, experimente Kuchiu! Planador, isso é gostoso Pular e planar Olha o tubarão, quase caí na boca do tubarão ali É, olha o tubarão Ela tem essa barra de energia aí, galera Aqui foi, deixei os porcos Oi, são tudo isso aqui ainda, fiquei na casinha, bora Vamos lá, além do horizonte, deve ter, vamos ver o mapa Vambora Deixa eu olhar no mapa, pra onde eu tô indo Pra lugar nenhum Encontre com o pai perto da fogueira Agora tem que ir lá, pra fogueira Vem aqui Para de pescar Tia, você faz uma bagunça também, né A cabaninha aqui, eu não tinha entrado ainda Vou levar o balde lá O pai dela vai achar que vai apagar a fogueira Sacou o balde do pai que eu vi Olha ela batendo um rangão ali, ó Muito bonito Folhas de samambaia seca Pouca nota Oh, guitarra Muito obrigado. O que é isso? 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 Eu acho Pegar a câmera descartável e guardar Não vai estar aqui o taro Corsinho voando Eu tiro os porcos tudo aqui Ali ó Está irritado Aeee Encontrar o pai no portão Portão da onde? Portão da onde? Portão da onde? Uai, cadê esse portão? Pontão, não é portão não Tio Tio Analfa O que é acúntico? Apó Atec Porto O que? Amém. Igen. 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 Meghívtuk a kilóra? Onde é o pontão? 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 E aqui não é um pontão, é ali que vai ficar do outro lado Aí ela tá escondida aí Ó, eu tô nessa vilhazinha aqui Ponto seu pai num pontão Cadê o pai dela? E aí ela molhou a vestida Ali é o pontão Eu fui lá pro outro lado Chutou a lamparina pra dentro da água e não apagou Oh, que fogo é esse? Tá chegando o tiozinho com a comida aí Chegou Chegou O tiozinho é meio hippie Bom estar Oh, que bonitinho Ah Tem uma florzinha tia Ah Feliz aniversário tia Caiu o coco Caiu o coco Quando ela chegar É preciso trocar a flor de olheira pra esquerda Simbolo Eu perdi o resto da fala Lidiane Salve salve Onde? Onde está esse jogo? PC ou console? Ele vai sair pra console e pra Playstation Na verdade já saiu pra Playstation 5 Já saiu pra Xbox Series X E ele tá pra PC via Epic Games Mais uma musiquinha Não vai ter a folhinha pra tocar agora? O dia caiu no sono e acordou no dia seguinte e dormiu até com um chinelinho no pé Seguiram você? Ixi Esconda ela Meio doido Meio futurista Meio parfado Ah Matou o carnejinho Não Não pode Aí não Porra Chegou um doidão aí, ó. Pedroar. 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 Há quanto tempo? Foram 12 anos, não? Então você está escondido aqui todo esse tempo? É nóis. É nóis, Liane, é nóis. Ih, raptaram o pai dela. Quem é essa? Opa! Pá, só a faca no olho dele. Hora sua! Eita. Expresse como se sente ou pose para as fotos. É possível consumir alguns itens para recuperar sua força. Já percebi. É, o tiozão ficou com ela aí. Estou em outro lugar. Nossa, é uma ilha artificial. Tres salvou Tia e levou para o seu acampamento. Ela queria agradecê-lo de algum jeito. Obtenha duas pérolas do Kortumi. Beleza, nossa, tem muita coisa aí. Vamos lá. Está aqui em cima. Opa! Não, Tia? Aí! Tia Aranha! Sensata do Kortumi. Lama! Toma, sua espalha, espera. Teve sua espalha para ir. Sua espalha, Adriana! Tem o que de novo está Abra geheir. Chegue... Aqui tem a rua. Em cidade. Ali é a pérola Não matei a tia Opa! A gente... Olha... sobe pra respirar ae agora sobe tia o 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 e agora vou tocar um outro instrumento o ukulele vamos lá agora o 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 em busca do equilíbrio perfeito mira gira e solta o 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 todas as minhas impressões e minhas notas sobre o jogo já deu para perceber que eu gostei então galera e se você é novamente com noção deixe seu like seu like é muito importante ajuda meu trabalho mostra que você está gostando dele e também ajuda que essa live seja divulgada a outras pessoas se você é novo pelo canal com noção inscreva-se isso ajuda o canal a crescer e o YouTube divulgar o canal a outras pessoas você que está aí pelo titio Léo compartilha a live aí com os amigos para conhecer aqui o canal titio Léo se você ainda não me segue aqui pelo titio Léo me siga e se tem um prime sobrando escorrega o prime que ajuda o titio beleza galera muito obrigado a todo mundo que assistiu ô alfabetinha obrigado beijão para você também lindo todo mundo que assistiu a live e provavelmente acho que eu vou continuar uma série dela aí eu continuo daqui onde eu parei beleza até a próxima fui coisa né boa ele né E aí